E a gente começa com a exposição Olhar Desmedido, que reúne vários trabalhos do fotógrafo Rui César. O artista, ao longo de seus 40 anos de carreira, optou por fotografar o cotidiano e aquilo que o emocionasse. Na mostra, os visitantes podem conferir um pouco dos elementos pessoais da vida de Rui, além de paisagens urbanas, não só do Brasil, mas também de várias partes do mundo. Confere aí. Quem responde melhor o que é a exposição Olhar Desmedido é o Paulo Rossi, porque o trabalho do curador numa exposição é tão importante, ou às vezes mais importante do que as fotografias. Essa exposição é uma retrospectiva da carreira dele, que começou a fotografar nos anos 70 e continuou fotografando até os dias atuais. Eu separei uma série de fotos que eu denominei como paisagens, uma outra série de fotos que eu denominei arquiteturas, outras retratos e outra de relíquias. Eu decidi que o que eu ia fotografar era o cotidiano. E o cotidiano meu que eu vivi aqui é singelo, simples. Por isso eu chamei a exposição de emoções baratas, até em homenagem a um disco da Jane Joplin, que é muito conhecido, muito badalado, fazia muito sucesso na minha época. Então é isso, é um diário, de certa forma é um diário. São impressões minhas, né? Há algumas fotografias que eu fiz contratado para produzir um trabalho. Não há uma linha única, sabe? Eu admiro quem consegue isso. As paisagens, são paisagens que ele fez ao redor do mundo, tem muita coisa feita no interior de Minas Gerais, outras cidades do Brasil, Grécia, nos Estados Unidos, na Europa, provavelmente na Inglaterra. A arquitetura é da mesma forma, né? Como ele viajou muito fotografando paisagem, também ele é um fotografo arquitetura. Então, a série de retratos, você vai encontrar retratos posados em estúdio, muitas foram parte de uma exposição que ele fez no grupo corpo. Outras fotos são fotos de família, fotos dele como diletante. Fotografou as filhas, as mulheres, a mãe, o pai, os irmãos. Então, você tem uma gama também da forma como o Rui vê o ser humano nas fotos dele. Eu fui precoce. O cotidiano, ele entrou na pauta, assim, na vanguarda mundial, no início da década de 2010, por aí. Eu comecei isso muito tempo antes, né? Muitas vezes você fotografava uma lembrança. Por exemplo, a pamonha, era minha tia ninfa que fazia, que eu adorava. Eu sou até hoje maluco com pamonha. Então, aquilo ali, o Paulo Rossi chamou aquela sessão toda de relíquias. Mais ou menos isso, como relíquias minhas particulares e tal. Retrato dos meus avós maternos e tal. Mas é isso, quer dizer, você, no dia, você tem dia que você está afim de fotografar, tem dia que você não está, tem dia que você está mais ou menos. E quando você não está bem, você não vê coisas para fotografar. Parece que o mundo não existe, né? Eu concordo também que é uma coisa semelhante, até certo ponto, ao que o Coslop advoga, que é o que o Bartz fala. O Bartz identifica na fotografia o estúdio e o ponto. Então, o estúdio são as boas maneiras, né? Como você constrói uma imagem. Então, tem a perspectiva, a iluminação, o contraste, a composição, o equilíbrio, etc, etc. O Bartz fala assim, eu não estou interessado nisso. Não me interessa boas maneiras. A mim interessa o puncto. O puncto, para ele, que é uma palavra que vem do latim, é alguma coisa que te perfura, te machuca, te incomoda, que cria um sobressalto. Que é o que o Coslop fala, né? É uma coisa que saiu da expectativa, né? Do idealismo. Então, cada pessoa tem um puncto, reage diferentemente a uma imagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.